Ok, eu admito. Eu sou mesmo desligada com essa coisa de celular. Nunca atendo, esqueço em casa. Tá sempre sem bateria. Mas o que você tem a entender é que não é de propósito. Não é pra você não me achar como você sempre acha que é. Mas é só que eu ainda não me acostumei com esse negócio de tecnologia. É um defeito meu? É. É um defeito. Mas pelo menos eu tinha que ter, né? Quer o quê? Quer mulher perfeita agora? Quer mulher perfeita? Vai ficar com a sua mãe. Que pra você é perfeita. Mas que na verdade... Você até me desculpa dizer isso. Mas é uma... Bom, deixa pra lá que isso é outro assunto. Amor, se você pretende ter algum futuro comigo... Apesar de que homem nunca pretende ter futuro com mulher nenhuma... Mas se você pretende, é bom você já ir se acostumando. Porque eu... Eu não vou mudar não. Mas se você tivesse aqui, só que você tivesse feito com essa mão. E vai continuar. Se você tivesse feito com esse corpo. Se você tivesse feito com essa mão. Obrigado.